Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um devocional diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito. E acione o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. O tema do devocional de hoje é Use a dor para o bem. E a passagem está em Hebreus 5, versículos 8 e 9 e diz, Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Que palavra poderosa é essa, meu irmão, minha irmã? Essa passagem nos diz que Jesus adquiriu experiência através das coisas que sofreu. E você? Você tem adquirido experiência, maturidade, através do que você está sofrendo ou que já sofreu? Você já precisou de um emprego, mas cada anúncio que lhe ia pedir a alguém com experiência. Já não aconteceu isso com você? Você precisava trabalhar, mas não tinha nenhuma experiência. E isso te deixou frustrado. Eu já estive nessa situação e eu me lembro de ter pensado assim, como posso adquirir experiência se ninguém me dá um emprego? Deus, ele também quer a ajuda de gente experiente. Quando nós trabalhamos para Deus no seu reino, ele usará tudo que diz respeito do nosso passado. independentemente do quanto possa ter sido doloroso para você, ele considera isso como experiência na sua vida. Muitos de nós passamos por coisas difíceis lá no passado. E essas coisas nos qualificam para ajudarmos alguém a passar por elas também. Como eu poderia estar gravando esse devocional para você, ou escrever um livro, como eu já escrevi, se eu não tivesse passado algumas coisas difíceis e adquirido certa dose de experiências valiosas? Como eu poderia ensinar outras pessoas a perdoarem aqueles que as feriram, se eu não tivesse primeiro tido a experiência de perdoar para aqueles que me magoaram. E eu encorajo você a olhar para a sua dor hoje, de um ponto de vista diferente. Uma perspectiva correta vai fazer toda a diferença na sua vida. Dê uma olhada de como você pode usar a sua dor em benefício de outra pessoa. Será que o desastre que foi a sua vida pode, às vezes, se tornar o seu ministério? Pega essa chave agora. Talvez você tenha passado por tantas coisas que sente que tem experiência nisso. E essa experiência pode ser suficiente para você ser especialista em alguma área. Já pensou nisso? Eu, Vinícius, eu sou especialista, sabe em que? Em vencer a vergonha. Em vencer a culpa. Em vencer a autoimagem negativa. Em vencer a falta de confiança. Em vencer o medo, a raiva. Em vencer a amargura, a autopiedade. Entre tantas outras coisas que eu venci, quando eu me conectei com Deus, na minha dor. E eu quero te encorajar no dia de hoje, a encarar o seu passado e a sua dor, de forma positiva. E entender que eles podem ser usados para o bem do reino de Deus. Jesus, como diz na passagem no início do devocional. Jesus, ele adquiriu experiência através das coisas que ele sofreu. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia, pela tua graça, pela tua paz, pelo teu amor incondicional. Papai amado, é maravilhoso saber que somos capacitados em nossa dor, para ajudar outras pessoas. Que isso seja uma revelação na vida dos seus filhos e filhas, que estão ouvindo agora esta mensagem. Que eles olhem para suas dores, de forma diferente a partir de hoje. Que eles entendam que podem usar essa dor em benefício de muitas pessoas. Assim como aconteceu comigo, Senhor. Muitas pessoas poderão encontrar o seu propósito por trás das dores que estão passando. Que elas encarem a dor de forma positiva e entendam que podem ser usadas para o bem do seu reino, Papai. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler o Salmo 91 e o Salmo 23? Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, O meu refúgio, A minha fortaleza, E nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, E da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, Nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, Nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás A recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, No Altíssimo fizeste a tua habitação, E nenhum mal te sucederá, E nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos, Dará ordem a teu respeito, Para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, Também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, Porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 23 O Senhor é meu pastor, E nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, E me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, Não terei medo, Pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão Todos os dias da minha vida. E viverei na casa do Senhor Para sempre. Amém, meu irmão, minha irmã? Compartilhe essa mensagem para edificar mais vidas? Escreva aí nos comentários o que este devocional falou ao seu coração. Deixe o seu like. E inscreva-se no meu canal, caso ainda não seja inscrito. Acionando o sininho para receber a notificação Quando eu postar um novo vídeo. Tenha um dia incrível e maravilhoso na presença viva do nosso Deus. Te amo em Cristo Jesus. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a nova aliança Em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações Uma jornada chamada Está Consumado Em busca da verdade que vai te libertar Clique no link na descrição desse vídeo Nesse estudo você vai aprender o que é a nova aliança Diferenças entre a velha e a nova aliança Ainda você vai aprender a orar de acordo com a nova aliança E ter as suas orações respondidas Você vai aprender a jejuar corretamente E você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus Além disso você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus E todos os benefícios que ela carrega Entre outras coisas incríveis Então clique agora Não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível Que foi feito com muito amor e carinho Te amo em Cristo Jesus E até a próxima Tchau 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 Tchau